Pessoal, bom dia. Um incêndio atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e já destruiu cerca de 3 mil hectares no interior do parque. Centenas de bombeiros e brigadistas trabalham no combate às chamas e a polícia investiga as causas desse incêndio. Está marcada para hoje a audiência de custódia dos dois presos na segunda fase da Operação Spoofing, operação que foi deflagrada pela Polícia Federal para investigar a invasão de smartphones e tablets de autoridades por um grupo de hackers. Entre as vítimas desses hackers está o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E aqui na Rádio Nacional a gente também acompanha hoje a agenda do presidente Jair Bolsonaro, que assina o decreto de gratuidade de publicação no Diário Oficial da União para órgãos federais e também medidas de modernização da imprensa nacional. Essas e outras informações aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e também nas nossas redes sociais.